Bom dia gente, bom dia, abençoado, abençoado, hoje estou aqui fazer um vídeo aqui no sítio hoje, mais um dia a dia aqui no sítio, mostrando aqui as coisas que eu estou fazendo aqui, aqui é uma área que eu estou fazendo aqui, isso é uma área que eu estou fazendo para tomar um guaraná de bar, para tomar um guaraná, comer uma carne assada, isso aqui, que eu estou começando a fazer, olha, tijolo, todo do manual, todo aquele que eu estou fazendo lá embaixo, aqui para o poço, o cachorro coziu aqui, cavou, cavou aqui, aí cobriu, eu estou levantando as paredes, para vir aqui na sombra, uma sombra boa, para tomar um guaraná de baixo, comer uma carne assada, é uma beleza, aqui, nós vamos, vamos, terminar aqui, quando estiver, finalizado, quando estiver tudo terminado, eu vou mostrar para vocês, eu vou, é, sair no vídeo aí, semana está saindo o vídeo aí do poço, vou botar os peixes aí para o poço, para o poço, vai pegar um pouco bonito, pede pra nós, tá gente, está bonito, viu, ... isso aí... pronto, é uma pegada... já vou dar uma paradinha aqui não aqui gente tem um cacho de banana aqui ó acabei de tirar o bocadinho de banana, dei um cacho morando aqui ó olha aqui, a boca tá cega hein e ó o passarinho tirou o nindelo aqui ó o piloto dele e ó cachinho de banana o dia a dia aqui do sítio mais um dia a dia e vamos tirar o carro e vamos pegar o limãozinho aqui e vamos pegar o limãozinho aqui pra botar na salada Olha, o limãozinho vai botar na salada, aqui ó, aqui ó, botar o limãozinho na salada, na salada, vamos ver o que tem, vamos ver o que tem, vamos ver o que tem, quatro minutos, vem aqui, vem os minutos, vamos ver o que tem, um pouco demais, um pouco de sal, deixa eu ver, parece que tá meio molhado, olha o limãozinho aqui ó, aí peraí, aqui ó, peguei o limãozinho, cinco minutos, tem mais, tem mais por aqui agora, então é bom com a bota, vai, quem vem entrando se mata, bom vem com a bota, só se tem bota, ajude, se tem bota a gente mais, vamos lá, vamos lá, vou ver, vai, vai, que se dá, não, cerca aqui ó, será? É só amo com check, Vamos botar o lugar aqui. Tá. Tirar uma laranja aqui e fazer um suco do laranja. Bem baixinho. Olha, baixinho. Vire mais pra cá aqui pra mostrar. Porque eu quero subir. Vou dar uma laranja aqui e fazer um suco, gente. Um pequeno laranja. Seis minutos e vinte e três. Fazer um... Um suquinho. Um laranja. Naturalmente. Vamos botar aqui. Mas tá grande demais. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Vamos botar alagá de ar geladinho. Fica bom de ir pesado. Aqui os pés de jambra, já não tem mais, acabou já o cinto. Quer botar uma florzinha? Não, ela tá começando a botar. Tá começando a botar. Aqui é a abelinha, tá? Bota tanto no cabelo isso. Alimenta. Para as abelhinhas. Para fazer o meu. Eita! Porra demais! Se ele vai ficar acima do mundo. Você tá me lembrando agora. Tem mais um vídeo aqui. Tem mais um vídeo que eu tô... Que eu tô... Fazendo? Fazendo que eu tô finalizando aqui. É. Aí... É porque a gente tá assim... Tem muitas coisas para botar para vocês aí, mas a gente tá podendo sair. Muita gente aqui perto da redondeza aqui. Tem muitas coisas bonitas para mostrar. Mas a gente vai deixar... Agora não. Porque tem... Uma dessa doença e tal. Aí a gente não tá... Não comandando ninguém. Não comandando, né? A gente tá deixando... Oito minutos. A gente vai... A gente vai... Habitar um bocado de coisa para botar para vocês aí. É. Um bocado de coisa para vocês aí. Mas... Sempre que a gente puder, tá habitando as coisas aqui do dia a dia. Isso aqui... É que eu deixo para vocês. É o dia a dia aqui da gente no sítio. É... Plantando, arrancando... É... Colhendo... É... Tirando a fruta. Mostrando as coisas. Eu mostrei tirando caixa de banana. Ali vou... Daqui a pouco eu vou tirá-la todinha. Não tá para amadrecer. Minha banana natural. Nunca leva... Sem levar... Nenhuma química. É orgânica mesmo. Uma laranja. Aqui já tá... Já tá pronto o suco. Tá pronto o suco. Daí de... Para 11 horas. Para o almoço. Já tá? Tá no grau. Aí é assim gente. Não esqueça de deixar aquele likezinho. Inscrever no canal. Inscrever no canal. Compartilhar com os amigos aí. Para dar aquela força para o amigo. E... Não esqueça. Vai lá. Vai lá aí. Um abraço aí para vocês. Sim gente. E a produção também tem um canal. Não vai estar passando aí na tele. Vai estar na descrição. Vem. Quem quiser vai visitar meu canal. Meu menino tem um canal aqui. Eu tava... Falando aqui. Já faz... Já faz quase... De uns seis meses que tem um canal. E mãe também. Parei um pouco mais de postar vídeo lá. Que eu tô mais no Tik Tok agora. Aí gente. Muito obrigado aí. Para todos que estão ouvindo... É... Olhando esse vídeo aí. Pode ser... É... Se for a tarde. Quem estiver olhando a tarde. Uma boa tarde. Quem estiver olhando a noite. Uma boa noite. E... Quem estiver olhando de manhã. Um bom dia. E vamos que vamos. Nove minutos. Vamos que vamos. Tamo junto. Misturado. Minha gente. Vocês não sabem. Eu tava ali. Fui levantar o braço. Mas o maribundo me deu uma mordida. Que tá queimando aqui. Queimando de um jeito. O maribundo tava com raiva de ti. Foi. Fica a bruxa no maribundo. Fica a bruxa no maribundo. Tá ó. É. Tchau. Tchau.